Um problema bastante antigo, que já deveria ter sido resolvido em administrações anteriores. Nós pegamos a cidade com um índice de motorização absurdamente alto. Nós temos um volume gigantesco de pessoas que chegam na cidade motorizadas para trabalhar. Este aqui é um trecho importante de se citar, de se mencionar, porque ele é trajeto de quem foge do pedágio. O trecho dessa rodovia é do DR. Então, para que seja feito um acesso adequado, para que não haja conflito nessa confluência, a gente precisa de anuência do DR e precisa fazer um projeto que seja autorizado e que tenha contrapartida, inclusive, das partes que estão aqui em torno desse trecho. Nós temos conversado com o DR, esse projeto já está quase finalizado, o que é algo que vai se resolver nessa gestão, com toda certeza. Uma das pequenas alterações que vão ser feitas aqui, neste trecho, é aumentar o tempo do semáforo, para dar mais vazão para quem entra na escola. Nós vamos diminuir esse canteiro que tem aqui, esse canteiro com prismas, para dar condição de quem vem na direção do colégio possa entrar em dois. Então, dois veículos entram por vez ali. Então, vai ser feita toda uma sinalização vertical e horizontal. Vamos acrescentar também faixa de pedestre e também vai ser feita uma calçada no lado contrário do colégio. A municipalidade está restrita a uma situação que depende de um outro órgão para que a gente possa resolver plenamente a situação. A nossa parte a gente tem feito.